Amém, mandou. Fala da amém. Ah, bem. Eu tô com medo de olhar aqui, mano. O hacker tá aqui online ainda, viado. Se ele não tiver online aqui, eu acho que eu me dei bem. Tá online. É o mágico? É o mágico. Esse mágico OP? Uhum. Cala com ele? Esse mágico OP é hacker? É. Não é? É hacker. Mentira, cara. Por quê? Esse cara já jogou multi-zum dos cria-mail, cara. Não, mas ele botou esse nome agora. Ele era... Era... Troca nunca. O negócio assim... Alguma coisa a um, mano. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele, chat? Que isso? Esse cara jogou... E por que ele colocou coisa? Ah, porque agora ele quer aparecer, né? Quer que... Mas sempre foi mágico OP, cara. Não sei, então. Ele jogou multi-zum dos cria-mail, doido. Será que é o mesmo? Nas antigas. Jogava muito. Bom, esse que eu achei aqui é hack. Esse é hack que jogou. O chat tá... E aí, chat? Paga o hack ou não paga, chat? É o que... Não clica o nome dele era. Aí ele foi e mudou pra esse nome. Mágico OP essa semana. E botou esse Instagram aí. Pra poder... Eu acho que é pra dar hype ao cara. Pra dar hype. Esse cara já jogou x1 dos cria-mail e... Ele jogava bem, mas nunca passou, não. Uhum. É, pode ser hack. Olha o cadu sim, man. Tamo junto ali chamando aqui, chat. Tá chamando aqui, ó. Ah, fera. Paga ou não paga, chat? Maurício dos samba. Olha o seu fã aqui de Santo Inácio Piauí. Manda um salve pra mim. Aí, ó. E ele falou que ele era jogador de x1 mesmo, sabia? Tô falando, cara. Tô falando. Ele falou que sabia jogar e tal. Que jogou x1, mas usa hack. Usa hack. Até o talo. Ele já jogou muito x1. Eu até pensei já em colocar ele. Mas ele era muito rato. Mas é hack? Rato. Não, mas tipo, não tô falando que ele é... Ele é muito hack. Ele é rato em questão de, tipo... Criei uma sala mobile. Uhum. Ele entra. Não sei como ele entra, mas ele entra. Ratão. Eu vou chamar ele aqui. Eu vou falar com o cheiro da Garena aqui. Hack não tomou ban. Não denunciou nunca mais ninguém. Vou até avisar aqui. Nunca mais... Chat, não denunciaremos mais hack, tá? Só pra avisar. Mas escreve aquela frase na thumb aí, por favor, mano. Se puder. Já era, chat. Vou avisar aqui, ó. Garena. Meu mano. Acabei de perder 300 conto pro hack que a gente denunciou. Eu me aposento oficialmente de denunciar quaisquer hacks. Tamo junto. Tô muito triste. E decepcionado, claro, também. Mandei. Tristão. Mas o cara é racudo. Racudaço. Daqueles que ele atira 10 balas por milésimo. Era hack do peito que ele tava usando e de correr. Ele corria regazinha de antena. Ele corria arma dele e atirava, tipo assim, bizarro. Tá ligado? O kit dele rilava em um segundo. Um milésimo. Fazia, ó. Vup. Rilou o kit. Tudo pra ele era acelerado. Tá ligado? Me aposentei, chat. Tá falida por quê? Ah, eu já tive as coisas. A galera ainda tá me abandonando. Tô sentindo que... Não, sai não, pô. Pode não, chat. Se tirar meu verificado, faliu o jogo. Cadê o cara, mano? Cadê o Duentol, racudão? Foi banido. Foi banido. Foi não. Tá em grupo. Ele quer conversar com o Platéia. Não quero o Platéia não, ô mágico. Se você quiser conversar comigo... Vem no privado. Vem no privado porque eu já tô bolado aqui, tá ligado? Que eu perdi a... 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 A pós que a gente fez, hein, mano? Mas eu não pagaria, não, mano. Tu não pagaria? Pô, tá sustentando um safado que... Safado, lixo, lixo. Um lixo. Eu tô dando dinheiro pra um bandido ladrão. Um bandido. Ladrão. Eu já joguei muito jogo. É... Que faliu. Point Black. Já jogou o PB? Não. Crossfire? Joguei. Faliu. Faliu. Crossfire hoje nem tanto, mas era muito hypado. Porque acabou... Se os hackers acabarem com o Free Fire hoje... Uhum. O que é que acontece pra gente? Faliu. Acabou. Então você vai dar dinheiro com o cara que quer lhe falir. Que tá me falindo. Entendeu? Então ele tá me falando duas vezes. Ele tá levando meu dinheiro e tirando meu dinheiro. Isso. Vamos ouvir o que ele tá... O que ele vai falar. Tão pronto, chat? Pra ouvir essa desgraça desse lixo ladrão. Paga não. Deslike. Eu que... Olha lá. Se pagar, vai tomar deslike. Toma deslike, chat? Se eu pagar o cara... Não, o que é isso? Dá like aí, mano. Eu quero ver bater 20 mil likes aí em 3, 2, 1, hein, mano. Pra eu liberar... Quando bater 20 mil likes, eu libero a voz do hack aqui, mano. Geraldo que tá assistindo aí... Geraldo, clica no like aí pra gente ver, mano. É como é que... Mas eu tenho que honrar a palavra, bochecha. Sobe, sobe, sobe aqui. Sobe aqui. O que é que ele falou? Sobe. Aham. Paga logo o corno? Pô, lixão, mano. Não fala assim comigo não, Daniel Coutinho. Você tá me ofendendo, mano. Você tá ofendendo a mim e a minha mulher, mano. Tem que cumprir com a sua palavra. A Joyce Cardoso falou aqui, ó. É mesmo. Eu também concordo, mano. Eu sou desse, chat. Não me dá deslike não, chat. Porque eu tenho que cumprir a palavra, chat. A gente não fez a aposta? Por mais que seja um bandido, um ladrão, um ladrãozinho safado, eu tenho que cumprir minha palavra de... Ele deve estar feliz pra porra agora. 300 contos, velho. Ele vai pra Revoadaúlio, parceiro. Ele vai comprar meus 300 contos. Mas ele vai querer pagar de humilde aqui, eu acho. Sabe como? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, vou usar os 300 contos pra comprar. Sei lá, vou fazer doação, vou ajudar não sei quem. Sempre que a gente faz uma merda muito grande, a gente tem que compensar uma merda com alguma coisa, tipo assim, pra suavizar. Eu não ia fazer, agora ele vai. Agora ele vai fazer. Não bateu 20k de like. Tá com 19. Falta um like aí pra bater 20. Se bater os 20, eu desmuto. Na hora. A gente tem regra, pô. Falei 20k de like, eu desmuto. Fala tu, pessoal que tá na buia aí também. Manda fogueira. Se não for, sem chuva de fogueira, sem voz, hein. Hã? Isso aqui ele tem razão, ó. Mas eu tô quietinho aqui. Tô no sapato. Nem, nem, nem. O cartão perto do PC tá vazando. Que cartão? Aqui vazando o cartão aqui, pô. Tá doido. Não rouba não, chá. Que isso, cara. Para de ficar olhando as coisas que tem em volta da minha casa aqui, por favor, mano. Para eu não me ferrar, mano. Bater os 20k de like, mano. Bater os 20k de like, mano. Vamos ouvir o cara aqui. O que ele tem a dizer aqui agora. E aí, mágico? E aí, Seró? Beleza, meu mano. Suavão? Pô, eu não tô não, velho. Você já jogou o x1? Você já jogou o x1 do bochecha? Já, já, mano. Eu já jogou, viado. Tá vendo? Caralho, safadão. Você jogou muito. Racudão jogava x1 do bochecha, viado. Aí vai falar que não usava também. Não, Seró? Mas já era, aposentei de rac. Agora aposentou. Agora virou crente, agora. Amém. Amém. Foda amém, chá. Foda amém que a gente conseguiu converter um aí, mano. A gente tá acabando de converter um cara aqui, mano. Que não usa mais rac. Misteriosamente ele parou. Tá ligado? Não, parei mesmo. É, parou, mano. Foda, fala... Mano, agradece a Deus aí, então, mano. Seró, fala pro seu seguidor que o Blackzinho oficialmente parou de usar rac. Ave Maria, o homem que não usa rac. Toda a fala que eu entro, Seró. Mano, mas eu nunca vi você usando rac, velho. Que história é essa de rac aí que você tá falando? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu nunca vi você usando rac, mano. Era você que usava rac? Quem? Não. Eu não lembro também, não. Não lembro também, não. Caralho, mano. Manda no jogo aí teu pix aqui pra eu copiar. Não, eu não libero o pix dele não, senão vai agarrar. Caralho, chat. Vou mandar. Vou mandar. Vai vazar. Pode mandar. Manda os dois? Manda. Manda o primeiro. Manda o teu primeiro. Manda só um. Manda só um. É, é, é. Isso aí. Manda aí. Manda o teu aí. Caralho, chat. Puta que parada. Culpa de quem? Da minha. Não. Da minha. A culpa é sua, minha. Por quê? Sabe o que é minha? Por quê? Porque eu confiei demais. A culpa nunca é de quem tá quieta. A galera não tava quieta lá. Eu que confiei demais. Aí eu que apostei. Porque eu tinha convicção. Poderia dar errado e poderia dar certo. Que daria certo. Eu tive dez dias de prazo. Eles fizeram dez dias pra dar banho nesse cara e não deram. Eu mandei vídeo deles me matando. E não teve. Era. Oi. Essa conta aqui não vai tomar banho, senhor. Porra, mané. Eu acredito mais em você agora do que em tudo. Vou fazer o quê? Quero meter um hackzão. Mandei pra Garena. Que me dá todo o suporte possível do mundo. E não tomou, filho. Vê se caiu aí. Vê se caiu aí. Vê, vê aí. Vê, vê aí. Caralho, chat. Manda um senzinho aí, chat. Alguém pra eu dar uma moral. Um senzinho, chat. Senzinho de cria, de cria, mano. Quem tem pra pagar dívida comigo, mano. Tomei um fumo da peste, velho. Nunca mais eu aposto nada. Vou ter que jogar um apostado contra o teu time pra recuperar meu dinheiro. Não, sai de fora. É sério. Montar uma apostadinha. Fazer umas apostadinhas contra o time de alguém pra recuperar. Vou ter que jogar uma apostadinha, chat. Pra poder recuperar meu dinheiro. E aí, pegou aí, meu mano? Recebeu? Alô, amigão? Ih, ele saiu do... Ele saiu do... Do coisa aqui. Eu vou... Eu vou... Eu vou sair... Eu vou... Mete o pé. Já tá pago, né? Tá pago, né? Cadê? Vou escolher da lista de amigo aqui e vou viver minha vida. O que é isso, então, esse miserável? Sumiu. Sumiu. Catou o dinheiro e meteu o pé. Ah, não, mano. Já paga da lista. Já paga. Apaga, já? Já pagou e o cara meteu o pé e só queria grana. Apaga, chat. Apaga ou não apaga ali da lista e some, mano? Cara, eu tô tristão aqui. A gente perdeu nosso dinheiro, chat. Tô tristão, chat. Perdemos nosso dinheiro. Deslike. Ah, o chat flutu falando deslike. Por causa... Nossa, velho. Eu tô tomando deslike porque eu tô sendo um homem íntegro. Independente da situação, eu tô sendo um cara íntegro e honrando com a minha palavra. Opa. Não, calma. Não chegou o PIX, não. Eu fui lá ver, mano. Chegou? Não. Não, tem que ter chegado alguma coisa lá. Eu mandei alguma coisa. Chegou não, mano. Tá dando golpe. Tá dando golpe. Tá me roubando. Juro pra você. Meu jogo ficou até off. Eu fui lá ver, lá, mano. Deixa eu ver aqui. É no BUNK. É porque eu mandei 30 centavos só. Pra zoar. Mas era pra gente ter dito que chegou 30 centavos. Não chegou nem 30 centavos. Eu mandei 30 centavos pra sua conta, querido. Do Nubank? Do Nubank. Ah, isso aí deve ter chegado. Então, porque eu tinha 10 real, daí agora tá com 10 e 39. Ah, então ele... Era conta corrente alguma coisa. Ele não era Nubank, não. Não era Nubank? Deixa eu ver. É Nubank. É Nubank. Tudo bem. Eu vou pagar logo, mano. Eu vou ser hateado por isso. Mano. Receba teu dinheiro aí. Que você seja feliz com o seu dinheiro. Use pra comprar droga. Mano, para de fazer essas coisas. E é isso, mano. Deixa eu pagar ele aqui. Ele vai falar... Ó, vai falar agora... Agora é humilde. É o quê? Vai jogar de apostado, mano. É isso, mano. Que você compre um carro, uma casa e tudo que você quiser com esse dinheiro de apostado, mano. Que você ganha... Aposto que eu não tive no bochecha que é mole de ganhar, velho. Eu tô... Eu toda semana que eu quero ganhar um dinheirinho, eles vão lá na minha carro pra me dar um dinheirinho. Faz sim ganhar deles. Você vai ver. Não vai... Não vai, velho. Ninguém vai dar moral pra você se você usa hack, velho. Eu fui o único que já me arrependi, velho. Foi mal. É. Fala a verdade. Desculpa ser realista, mas é... Eu me arrependi porque eu perdi 300 reais pra um hack, tá ligado? E eu achei que não ia acontecer isso nunca na minha vida. Chegou 300, e os outros? 300. Caralho, esqueci. Era duas de 300. Mandar de novo. 600 conto, perdi. Ué, viado. 600 conto, é isso aí, cara. Minha vida é uma merda. Eu faço merda. Eu errei. Eu errei, chat. Tô perdendo... Tô dando 600 reais aqui, mano, pra um hack. Me cancela, mano. Mano, me chama de lixo aí, mano. Eu sou uma decepção pros meus fãs. Eu sou uma vergonha, chat. Eu sou uma vergonha, mano. Eu tô pagando... Eu tô pagando 600 reais aqui pra um hack, velho. Eu sou uma vergonha. Vocês de todo o Brasil que me assistem aí, mano, eu sou uma vergonha, mano. Eu acho que é por isso que eu tô triste, sabia? Eu tô meio... Meio... Tô meio pra baixo, atestimamente, mano. Tá tendo festa aqui em casa e eu não tô nem na festa. Tô em live com vocês. Vai lá, sai quebrando, desgraçado. Quer saber o que que tem aqui, não? Por que tu não ganhou? Hã? Quer saber o que que tem aqui, não? Vai precisar falar o que eu não ganhei. É, você não vai ver nunca. Você não ganhou. Aqui você tá como se tivesse ganhado. Pô, tu não ganhou essa porra. É? O que que tem aqui? Mano, uma caixinha com som... Ê, bochecha, seu lindo. Você me chamou de liso? Lindo. Ô, tamo junto, meu mano. A gente chamou de liso. Tamo junto, a bochecha. Todo que tá pobre. Fala pra ele quem é o pobre. O meu cançado. O meu cançado. Todo que tá pobre. Fala pra ele quem é o pobre. O cançado mais rico do Brasil. Agora chegou, Cirol. Seis centros. Tá bom, então. Foi um prazer falar com você, tá bom? Te desejo toda a felicidade do mundo. É nóis, Cirol. Valeu, moleque. Nada, mano. É isso. Tamo junto, mano. É nóis. Vai tomar no seu... Oh, já, rapaz.